Com o recesso parlamentar, os deputados Zé Trovão e Éder Mauro perdem relevância agora que estão sem o microfone da Câmara, poupam o Brasil de seus discursos criminosos, mas ganham destaque por conta de escândalos financeiros. Chama atenção o crescimento patrimonial repentino de Trovão e a dívida de IPTU acumulada pelo extremista Éder Mauro. Entenda os detalhes dessa falcatrua. E confira também outras histórias que foram manchete na política. Na véspera das eleições municipais, Nicolas Ferreira despeja emendas parlamentares na cidade, onde seu tio briga pela prefeitura. E mais, respostas de ramagem em interrogatório da PF sobre a BIM Paralela não convenceu os investigadores. Fique conosco e veja até o final o resumo de notícias preparado pela mídia ninja. Mas antes, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para chegarmos na marca de um milhão de ninjas. Vamos às notícias. O deputado bolsonarista Zé Trovão comprou casa de um milhão e meio, além de quatro carros de luxo após assumir seu mandato parlamentar. Trovão comprou um imóvel de 417 metros quadrados em um condomínio de luxo em Joinville, Santa Catarina. As parcelas do financiamento são de R$ 13.600,00, superiores ao seu salário líquido de R$ 12.300,00 como deputado. Mesmo destinando todo o salário, ele não conseguirá pagar as prestações. O financiamento totaliza 360 parcelas, somando R$ 1.100.000,00. Os veículos, todos de marcas renomadas, incluem um SUV de alta gama, um sedã esportivo, um conversível e uma picape. O valor total dos carros não foi especificado. Líder nas pesquisas eleitorais para a Prefeitura de Belém, o bolsonarista Eder Mauro deve ao menos R$ 30.000,00 de IPTU. A apuração do site ICL dá conta de que o deputado bolsonarista acumula dívida de pelo menos R$ 60.000,00, se somado juros sobre o imposto de três imóveis na capital paraense. Notório parlamentar da extrema-direita, Eder Mauro é conhecido por declarações criminosas durante os debates na Câmara. Em maio deste ano, ele chegou a dizer que se sente orgulhoso pelos homicídios que cometeu enquanto era delegado, além de se referir à deputada Maria do Rosário como Maria do Barraco. O deputado bolsonarista Nicolas Ferreira vem despejando emendas parlamentares na cidade de Nova Serrana, em Minas Gerais, onde seu tio concorre para a Prefeitura nas eleições municipais deste ano. Segundo o levantamento realizado pelo The Intercept, a cidade com pouco mais de 100 mil habitantes recebeu montante que soma R$ 1,5 milhão em emendas de Nicolas. O valor do repasse representa entre um terço do total de emendas assinadas por Nicolas Ferreira. Uma das emendas, no valor de R$ 1 milhão, foi destinada a serviços de saúde. Outra, de R$ 500 mil, foi direcionada para obras de pavimentação. As respostas do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, durante o interrogatório sobre o escândalo de espionagem ilegal não convenceram os investigadores. Conforme apurou a jornalista Bela Megali, do O Globo, agentes avaliaram que o esclarecimento de Ramagem às mais de 130 perguntas feitas por quase sete horas na sexta-feira passada não batem com as últimas evidências. Ramagem foi intimado para depor na sede da Federal no Rio de Janeiro após se complicar com a liberação do áudio que gravou durante reunião com o ex-presidente Bolsonaro e aliados próximos. Na ocasião, eles planejaram interferir na Receita Federal para livrar Flávio Bolsonaro de investigações sobre rachadinha. Por fim, veja neste corte especialmente selecionado pela Mídia Ninja uma discussão envolvendo Éder Mauro e o pastor Henrique Vieira que reagiu após o extremista dizer barbaridades sobre políticas de segurança pública. Confira! E eu como policial que vivi só 30 anos fazendo rua e não era dentro de gabinete e nem em apartamento fumando o cachimbo da paz e tomando uísque como muitos fazem aqui né? Eu não, vivia na rua defendendo a família, cidadão de bem e os nossos filhos da droga. E em muitas dessas ocasiões, Bilinski, nós tivemos que trocar tiro com bandido. Perdi policiais em troca de tiros. Mas também, em muitas trocas de tiro, muitos bandidos morreram. Aliás, mais bandido do que policial, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vivi a minha vida durante 30 anos defendendo o que é direito, os valores corretos de vida e a família e não o bandido. Eu não posso aceitar aqui que tem um seminário julgando aí pra que a gente possa estar defendendo o bandido. Só cuidado pra não ter um infarto aí, viu, deputado? Um AVC. Vamos lá. Volto a dizer, vamos colocar a câmera nos políticos do Brasil a você aí, ao cidadão brasileiro. Você concorda em botar a câmera em político? Botar que se tivesse câmera em político, o Janone estava preso hoje porque ia ser comprovada a rachadinha dele e desse descondenado que está no Palácio do Planalto. Câmera em político, antes de câmera em policial. Uma coisa é, quando diante de um confronto existe a busca por se defender alguém ou um terceiro e isso caracteriza então algo previsto na lei que é a legítima defesa ou no limite a defesa de alguém. Isso é que diz a lei. E se espera que um agente policial se haja, possa agir, melhor dizendo, de acordo com a lei. O que eu estou dizendo é que existem indícios, na minha opinião, provas de que houve execução. Daí, eu ouvi parlamentares dizendo aqui e até gostaria que voltassem a dizer isso no microfone que a execução, tudo bem também. Brincaram aqui dizendo James Bond, licença para matar. Ou seja, o que se está dizendo é que a polícia pode agir fora da margem da lei executando pessoas. Agora vamos raciocinar juntos. Discurso, lógica, raciocínio, coerência e conclusão. Vamos lá. Se executar alguém, que é o que muitos defenderam, é alguma coisa contra a lei, contra a lei vamos chamar de quê? Quem age contra a lei seria o quê? Um policial que age fora da lei, que como foi dito aqui, invade casa, sem mandato, sem autorização da justiça, atira, sem ser para se defender ou defender outro. Isso foi glorificado abertamente aqui. É importante dizer. A minha pergunta é, espero que acompanhe meu raciocínio, um policial que age assim, está agindo dentro da lei? A única resposta possível é, não está agindo dentro da lei. Então, caindo no raciocínio dos senhores, se não está agindo dentro da lei, ele é um criminoso, é um bandido. Ainda seguindo no raciocínio dos senhores, que eu discordo, bandido bom é, bandido morto. Seguindo no raciocínio de vocês, quem defende bandido, é bandido. Então, estou oferecendo a vocês um espelho. Se vocês estão dizendo, que um policial pode chegar atirando, vocês estão defendendo algo que é contra a lei. Se é contra a lei, é criminoso. Se é criminoso, é um bandido. Se é bandido, tem que morrer. E quem defende bandido, é bandido. Então, vossas excelências estão defendendo a própria morte.